Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela O Que a Vida Me Roubou. Vamos lá! Novelas e Sia. Um milhão de noveleiros. O Que a Vida Me Roubou, capítulo 136. Monserrat e Alessandra estão vivendo um momento de muita felicidade. Macario sente ciúmes ao perceber que Dominga olha para Eric com ternura e elogia sua maneira de cantar. Eric canta para Esmeralda uma canção que fez especialmente para ela. Dominga agradece Eric porque com sua música e seu talento atraiu mais clientes para o seu comércio. Durante um discurso de campanha Adolfo atira contra Ezequiel. Monserrat está muito feliz dirigindo a caminhonete que ganhou de Alessandro quando olha pelo retrovisor e vê José Luiz. Ela se assusta e bate com outro veículo. Maria disfarçada de Monserrat entra na casa de Alessandro. Irritado, Alessandro dá ordens a seus empregados para que a expulsem e nunca mais permitam sua entrada. Assustado, Ezequiel diz a Carlota que ela não deve sair de casa, pois quando Pedro Medina souber que ele está vivo, vai querer se vingar dela. Monserrat diz a José Luiz que por sua culpa provocou um acidente. Ele ameaça usar o acidente como argumento para que o juiz lhe dê a guarda da filha. Pedro diz a Adolfo que por obedecê-lo, Josefina ganhou mais alguns dias de vida. Adolfo exige que ele se afaste de Josefina e diz que não voltará a matar mais ninguém. Mas Pedro é taxativo e diz que ele terá que continuar seguindo suas ordens. O que a vida me roubou? Capítulo 137. Monserrat conta a Alessandro como aconteceu o acidente que José Luiz pretende usar o ocorrido para conseguir a guarda de sua filha. Furioso, Alessandro decide falar com José Luiz, mas Monserrat pede que não o faça, pois o que ele quer é um pretexto para mandá-lo de volta para a prisão. Adolfo se preocupa ao saber que Ezequiel está vivo. Ezequiel pede que José Luiz o ajude a sair do país e, em troca, revelará a identidade do escorpião, o braço direito de Pedro Medina. José Luiz pede a Renato que confirme que eles estiveram juntos no escritório entre meio-dia e uma da tarde. Renato pergunta se ele está protegendo Pedro Medina e ele diz que não. Alessandro exige que José Luiz pare de intimidar Monserrat e diz que, por sua culpa, quase acontece uma tragédia. José Luiz nega tudo e pede a Renato que confirme sua versão. Renato diz que lamenta, mas não pode mentir dessa maneira e não confirma a história do amigo. Ezequiel se assusta ao ver Pedro Medina ameaçando Carlota com uma arma. O que a vida me roubou? Capítulo 138 Pedro Medina mantém Carlota sob a mira de seu revólver e exige que Ezequiel confesse para sua esposa que é um marco traficante e assassino. Ezequiel, muito abalado, pede perdão a Carlota e foge. Pedro, em tom sarcástico, diz a Carlota que ela é tão idiota que nunca percebeu quem era o homem com quem dormia e que ele não hesitou em abandoná-la para salvar a sua vida. José Luiz diz a Alessandro que cometeu um erro, mas não queria que nada de mal acontecesse com Monserrat. Alessandro e José se agridem violentamente. Demetrio diz a Alessandro que precisam parar com a briga porque Pedro Medina invadiu a casa de sua tia Carlota. José Luiz diz a Renato que todos o abandonaram, incluindo ele. Renato não gosta do comentário, diz que todas as vezes que infringiu a lei foi para ajudá-lo e, portanto, não admite ser chamado de traidor. O que a vida me roubou Capítulo 139 Ezequiel diz a Esmeralda que Pedro está vivo, que assassinou sua esposa e pede que o ajude. Esmeralda, assustada, diz que não pode fazer nada por ele porque Pedro pode matá-la e o aconselha a procurar as autoridades. Carlota, chorando, diz a Demetrio, Alessandro e Monserrat que se casou com um delinquente. Maria diz a Adolfo que Ezequiel está com Esmeralda e que está procurando um lugar para passar a noite, antes de sair do país. Monserrat se sente culpada pela briga entre Alessandro e José Luiz. Alessandro diz que está convencido que José Luiz está unido a Pedro Medina para fazer mal a eles. Ezequiel diz a Demetrio que pode lhe dizer quem matou sua noiva e revelar a identidade do escorpião. Se, em troca, protegerem a sua vida. Rosário é levada por alguns homens em uma caminhonete. Alessandro tem certeza que Pedro Medina está por trás do sequestro de sua mãe. O que a vida me roubou. Capítulo 140. Demetrio se surpreende ao ver a tia e Carlota diz que não irá embora sem falar com seu marido. Renato exige que Ezequiel lhe diga quem é o escorpião. Mas ele diz que só dirá Demetrio quando estiver dentro de um avião para fugir do país. Renato lembra Ezequiel que sua situação não é nada confortável e não pode impor condições. Por isso é melhor que colabore com as autoridades antes que seja tarde. Alessandro pressiona José Luiz para que lhe diga onde está Pedro Medina, porque ele sequestrou sua mãe. José Luiz afirma que não sabe do paradeiro de Pedro e que não tem nada a ver com ele. Pedro furioso recrimina Adolfo por não ter eliminado Ezequiel. Adolfo pede 24 horas para eliminar Ezequiel e Pedro lembra que matará Josefina se ele não cumprir o trato. Carlota dá uma bofetada em Ezequiel e o insulta. Pedro pergunta a Rosário se está preparada para assistir a morte de seu filho. Rosário pergunta porque ele odeia tanto Alessandro e Pedro o culpa por não ser um homem completo. Pedro diz a Maria que se não sair vivo do que pretende fazer, ela terá que se encarregar de assassinar Rosário. Renato diz a Ezequiel que sua fuga do país depende do que acontecerá com Rosário. Adolfo diz a Maria que alguém deve estar ajudando Pedro Medina e com certeza não é Ezequiel. E pergunta se é ela. Maria nega e Adolfo ameaça matá-la se descobrir que o está traindo. Ezequiel diz a Pedro que ele não tem saída, por isso vai lhe dar a oportunidade de uma saída digna e lhe dá uma arma para que acabe com a própria vida. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.